Eu queria falar um pouquinho sobre o atendimento às mulheres vítimas de violência. A lei prevê que elas sejam atendidas com, inclusive, um atendimento multidisciplinar. A lei prevê, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, né, para que ela não precise ficar pingando da Delegacia da Mulher, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, enfim, para que ela receba em um único lugar o acolhimento de que ela precisa, a proteção e a orientação. No entanto, a gente tem pouquíssimas unidades no Brasil, apenas em algumas capitais do país. Qual é a dificuldade de colocar esse lugar de acolhimento e de proteção da mulher vítima de violência em prática? Ou é só uma questão de não ser uma prioridade para as políticas públicas? Eu acredito que realmente não ser uma prioridade. Para o governo, ele não faz disso uma prioridade. porque não resta a menor dúvida de que a mulher puder encontrar no local só toda a estrutura para que ela chegue de uma maneira e saia de outra, né, com um problema resolvido, as coisas andando, né, é muito importante isso. Mas, infelizmente, a gente sabe que só existem quatro, acho, casas da mulher brasileira, né, é uma dificuldade muito grande. Há uma promessa de três que nunca saem. É, exatamente. Há quatro, inclusive. Há promessas, mas não saem. Inclusive, tem casas da mulher brasileira que estão interditadas, né, tem uma dessas casas que está interditada, né, por um problema técnico de construção. E a gente fica, assim, preocupado, né, porque às vezes a mulher precisa sair do seu bairro para ir a uma delegacia da mulher em outro bairro, né, quando perto da sua casa tem uma delegacia comum, né, mas como se sabe que geralmente as delegacias comuns não têm a sensibilidade de atender a mulher, eu já tive a oportunidade de saber de um amigo meu que foi levar uma moça que trabalhava na casa dela, na casa dele, que recebeu violência doméstica na rua, né, a moça recebeu essa, o marido bateu nela na rua. Quando foi chegando na delegacia do bairro, que a moça desceu, da porta mesmo, o vigilante disse, não, aqui ninguém atende mulheres, só homens. Aí mandou para a delegacia da mulher, aí ele foi levar na delegacia da mulher, como era carnaval, estava sem funcionar.